Muito bom dia, bom dia pessoal! Quanto tempo eu não apareço nesse canal? Tenho muita coisa pra atualizar. Agora, já como mãe de duas, em breve eu vou fazer um relato de parto do parto da Júlia. Posso fazer também um resumão de como foi a gestação. Mas nós estamos aqui novamente em Uberlândia, nós voltamos de Estrela do Sul. E eu quero fazer hoje um videozinho pra gente poder acompanhar a nossa rotina do dia com dois bebês. Infelizmente eu queria ter começado cedo logo quando eu acordei, mas eu acabei me esquecendo. E aí vou gravar assim mesmo a partir do momento que eu me lembrei. Agora são... Vamos ver as horas aqui. Alexa, quantas horas? São nove e cinco. Nove e cinco da manhã, a gente tá na hora da soneca dessa princesa. E eu e a Belinha acabamos de ler os nossos livrinhos. A gente teve um momento de leitura e a gente acabou de ler os livros. Deu uma estudada, ensinando pra ela os números, as cores. A gente ensinou alguns personagens da Bíblia. E agora ela tava mandando uma bebida aqui, de água. E a mamãe vai pôr isso pra dormir. Então acompanha aí nosso dia a dia, nossa rotina com as crianças. Agora enquanto a Juju tá dormindo, a Belinha vai aguar pra mamãe a plantinha. Então eu enchei o copinho, meu amor. Vamos aguar o pé de jabuticabeira, né? Que ela precisa de muita água, não é, amor? Aí a gente vem. Enquanto a Jujuzinha tá dormindo. Olha que gracinha, tá? Tu começa a andar, as filhotes. Tá com sede. Tá com sede, né, a plantinha? Então vai, vai enchendo mais. E aí, quando isso, que agora são nove, né? A Juju tá na soneca. Eu e a Belinha vai lavar o quintal, aqui, o corredor. Acabou de cuidar do seu pincelho. Julinha, né? Agora a gente vai ver aqui. Dá uma atenção pra Jujuzinha. Já são dez horas, né? Que foi, Margui? Que foi? Que foi? Que rico, gatinho. Por que, meu gatinho, tá chorando? A Juju tá rindo pra você? Fala com a mamãe, que você quer. Vem cá. Então, tem hora que a Azul solicita. Uma vai mamar a dedela. Segura a dedeira. As duas solicita e a gente tá, o quê? Colo pra duas. Tá colo pra duas. Enquanto consegue, né? Agora a Belinha vai deitar aqui, vai. Isso, deita aqui. Mamãe vai trocar uma fraldinha agora. Gabelo chute. Vamos ali pegar uma fralda, Juju, olha. Pra gente trocar a fralda da sua irmã. Agora. Agora. Tchau, 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 tchau. Enquanto isso. Duas bebidas em chiquirinho. Esquentando. Raizinho com linguiça. Feijãozinho. E agora eu vou temperar a saladinha aqui. Deixar no jeito. Porque a Belinha vai almoçar agora, 11 horas, né? Já tá quase na hora. E é isso. São 15 para as 11. Agora. Que que a gente tá bebendo? Suquinho? Meu papai chegou. Chegou não. Que suquinho é esse que a gente tá bebendo? Que cor que é ele? Feito. E agora? Eu costumo, quando elas dormem, dar um tapinha na casa. Bem rapidinho. Coisa rápida. E vou fazer alguma coisa pra mim. Como, por exemplo, ler um livro, editar vídeo. Ficar de boa. Ou eu deito junto com elas e fico mexendo no celular. O tempo passa. Mas, normalmente, tem muita coisa pra fazer em casa, né? E como eu não tenho ajudante, eu vou fazer as coisas. De manhã, um vídeo que eu ainda não... Como eu comecei a gravar a partir das 9, eu... Eu tinha colocado um pouco pra bater. Então, eu já estendi roupa. Eu já coloquei a segunda máquina pra bater. Eu vou tentar filmar um pouquinho pra vocês verem. Vida, 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 minha paixão colorida. Ida, 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 e ida da minha vida. Ah, tô. Tô, tê, tudo bem. Tô, tê, tudo bem. Fala. Nossa, você vai comer isso tudo? Não. Não. Tudinho? Tá quente. Vou picar pra vocês. Quer picar? Quero. Soprar e picar e soprar, né? E, enfim, chegamos no melhor momento de dia, quando o papai chega em casa. E depois, a gente ainda segue com a rotina noturna, e depois eu vou fazer um vídeo só sobre essa rotina noturna. Mas a Belinha fica muito, muito feliz quando o papai chega.